O aplicativo do governo federal ConectSUS reúne vários serviços do Sistema Único de Saúde, como exames e o acompanhamento da vacinação contra a Covid. O aplicativo também tem a Carteira Nacional de Saúde no formato digital. A um clique de distância, o ConectSUS traz informações como exames e atendimentos feitos no Sistema Único de Saúde. O aplicativo também oferece a Carteira Nacional Digital de Vacinação. O cidadão pode emitir o Certificado Nacional de Vacinação, esse certificado tem um QR Code, esse QR Code pode ser verificado a partir do validador, que é disponível também no aplicativo. Lohane conheceu o ConectSUS quando foi fazer o pré-natal da filha e não teve dificuldades. Você de imediato já tem o cartão do SUS ali também, o que facilita também uma praticidade que você pode levar no seu celular mesmo. Assim que receber a vacina contra a Covid-19, quem for cadastrado no sistema vai ter a dose registrada no ConectSUS. Na palma da mão e em tempo real, o usuário vai poder consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e quanto a dose foi tomada. Esse tipo de informação evita, por exemplo, que uma pessoa tome duas doses de laboratórios diferentes. O aplicativo ConectSUS está disponível de graça nas lojas de aplicativos. O cadastro é feito rapidamente, a partir do número do CPF ou da Carteira Nacional de Saúde.